Música Querido e amado Jesus, nós te louvamos pela tua fidelidade, nós te louvamos pelo teu amor, te louvamos pelo teu cuidado. Te agradecemos Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu és a nossa força, a nossa salvação. Nessa manhã de segunda-feira, onde mais uma semana se inicia, eu abençoo a vida desse povo que ora comigo. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida deles, Pai. Eu libero sobre eles, Pai, a tua bênção e que o milagre aconteça de uma forma sobrenatural. Dá uma semana de vitória para os teus filhos. Esconde-os à sombra das tuas asas, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.